O dia 11 é um dia muito, muito importante para todo o país, e eu diria para o mundo, porque o Brasil tem dado um exemplo e tem sido referência na conquista de direitos e na consolidação da democracia. Hoje, por vingança, foi aberto um processo de impeachment contra a primeira mulher presidenta do nosso país, eleita e reeleita, com mais de 54 milhões de votos. Estes 54 milhões de votos estão sendo julgados na lata de lixo. E os outros também, que não votaram nela. Porque o que está sendo votado hoje no Senado é a admissibilidade de um processo de impeachment que é crime e é nulo. Porque não existe nenhum crime contra a presidenta Dilma Rousseff. A não ser que não gostam dela. Não gostam dela porque ela consolidou a inclusão dos mais pobres, das mulheres, dos negros, dos indígenas, da população LGBT em todos os acessos do nosso país e de nossas políticas. E porque ela é mulher. As violências que ela tem sofrido ao longo do seu primeiro mandato e no segundo, as violências misógenas, patriarcais, demonstram isso. A questão de gênero está muito presente. Para mim, então, é um golpe contra o país. Não é simplesmente retirar a representante de um projeto político, de governo, de Estado, de sociedade do Palácio do Planalto. É quebrar a institucionalidade democrática. E eu quero dizer, eu fui presa na ditadura, eu lutei contra a ditadura civil-militar, eu fui torturada, fui presa com a presidenta Dilma Rousseff. Sei o quanto nós duas sofremos. E sei que a nossa geração não lutou em vão para que a democracia no nosso país florescesse. Ela é jovem, mas ela é consolidada. E eu tenho certeza que as mulheres brasileiras não aceitarão esse golpe. É um golpe parlamentar. É um golpe branco, porque é um golpe das classes altas, da elite, do capital, da mídia. E fundamentalistas. E é um golpe contra os direitos. E eu tenho certeza, presidenta Dilma, que o teu legado já está consolidado. E eu tenho certeza, presidenta Dilma, quem não envergou e não quebrou frente aos torturadores, não se quebrará frente a mais essa imensa dificuldade que a senhora está enfrentando em nome da democracia e em nome de todo o povo brasileiro. Obrigado. Obrigado.